Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu estou aqui hoje para trazer uma dica para você de como resgatar os seus cartões aqui, os seus créditos na Xbox Live, é isso aí no Xbox One, porque às vezes você aí não está com segurança o suficiente para botar o seu cartão de crédito lá na sua conta da Live e às vezes você também nem tem um cartão de crédito, então você pode muito e simplesmente bem comprar esses dois cartõezinhos aqui, quase que eu falei a palavra errada, mas estão aqui os cartõezinhos da Xbox Live, esse aqui como você pode ver é para você botar a sua Live, para você ter a sua Live Gold e esse aqui é o cartão presente, que é o cartão num valor específico, no caso desse aqui é R$50, que você vai poder utilizar aí dentro das lojas da Xbox Live para comprar seu jogo, para comprar sua DLC, vários outros tipos de transações, beleza? Então é isso aí, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz para resgatar os códigos que vem aqui atrás, ó, aqui atrás do seu cartão da Xbox. E estamos aqui no Xbox One, é isso aí, vamos mostrar para vocês aonde a gente vai para fazer esse resgate dos códigos, né? Primeiro você tem que estar do lado na sua conta, né? Isso é meio óbvio, pode ver lá em cima, está a minha conta lá, diante R, está lá, bonitinha, o que você vai fazer? Você vai subir, você vai vir aqui em início, está vendo lá? E daí você vai vir para o lado, Mixer, Comunidade, Entretenimento e agora você vai vir aqui em Store, está vendo? E está ali, já está aparecendo na tela, está ali Store, você vai vir aqui embaixo e tem ali ó, Usar um Código. Você clica aqui, beleza, vai demorar, vai carregar um pouquinho, bem rapidito, aqui na Store da Microsoft, aqui né, do Xbox Live. E você espera um pouquinho e tal, ele está carregando, está demorando até demais aqui, já era para ter ido mais rápido, mas está aí, está carregando. Pode ver e pronto, está aí, resgatar seu código, cartão presente, você aperta de novo o botão, vai aparecer aqui para você digitar, você olha aí atrás do seu cartão que você comprou, né? Você olha atrás, você vai ter lá os números e as letras e aí pronto, você coloca os números e as letras e acabou, não precisa botar espaço, nada, é só ir colocando ó, vou botar um aleatório aqui ó, pode ver que ele já vai colocando o espacinho que tem entre eles ali, né, o tracinho que fica entre as letras. Quando você colocar todos que você tiver colocado, pronto, vai dar, você vai só apertar o Start aí ou vai aqui em Enter, tá? Aqui em Enter, aperta e pronto, foi. Pode ver que eu botei ele errado e o próprio sistema já identifica e já diz ali ó, Código não localizado. Então, às vezes você errou uma letra, errou um número, alguma coisa, volta, confere bonitinho e quando tiver certo, praticamente ele já vai avisar para você, vai aparecer escrito do que é aquele código, se você comprou um código de 100 reais, vai aparecer um código de 100 reais, se você comprou um código da Live Gold, vai aparecer um código da Live Gold, então não se preocupe, ele avisa tudo bonitinho para vocês, não tem segredo, é só colocar o código aqui e pronto, acabou, é isso, muito simples, você já vai ter resgatado o seu código. Então é isso aí, pessoal, essa foi a dica que a gente ia trazer aqui para vocês por hoje, espero que tenha ajudado aí vocês a resgatar esses códigos, é uma coisa muito boa, como eu falei, às vezes você não tem aí muita segurança para botar o seu cartão de crédito ainda nessas contas, né, da Xbox, e às vezes você nem tem cartão de crédito e quer só comprar o seu joguinho ali marotamente, então vale muito a pena você fazer o uso desses cartõezinhos aqui, que, por sinal, a gente vende aqui na Joinville Games, hein, não esqueça, quer comprar? Vem comprar aqui, vem aqui comigo, vamos lá, comigo não, com o alemão, eu não vou estar aqui, provavelmente, mas o alemão vai estar, e mais legal comprar com ele. Mas então é isso, por hoje a gente vai ficando por aqui, espero que a dica tenha ajudado vocês, por favor, não se esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui para ajudar a gente na divulgação desse vídeo, deixe aí também nos comentários outras dicas aí que você quer ver aqui no canal, é isso aí, siga as nossas redes sociais, veja os outros vídeos aqui do canal, se inscreva no canal também para você não perder os outros conteúdos, e é isso aí, por hoje a gente vai ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também um beijo!